Se você tem 35 anos de idade, em torno de 95% de quem você é, nada mais é do que um conjunto de padrões memorizados, padrões de pensamentos, padrões de comportamentos, padrões emocionais e hábitos inconscientes. Estas coisas estão firmemente gravadas em seu cérebro, como se fosse um sistema operacional de um computador ou até mesmo do seu próprio celular. Isso acaba deixando você apenas com 5% de consciência do que você quer, deseja, do que você gosta ou não gosta, daquilo que você acha que pode controlar. Ou seja, 95% dos seus pensamentos são subconscientes e estão operando de forma automática. Essa é a terrível razão pela qual algumas pessoas estão estagnadas na vida. Nada muda, nada vai para frente, enquanto outras pessoas parecem que conseguem tudo o que desejam, elas têm sucesso, elas prosperam e vivem vidas muito boas. O maior problema é que estes padrões de pensamento enraizados possuem uma vibração, uma frequência, e algumas pessoas estão sempre operando em um baixo nível de frequência, estresse, ansiedade, medo e dúvidas. Estas frequências não permitem que as pessoas realmente mudem suas vidas e recebam o que merecem. Elas usam este 5% de pensamentos conscientes, enxergam o problema, mas não conseguem avançar de jeito nenhum. A verdade é que nós somos muito mais poderosos que nossos pensamentos. Nós temos a capacidade de elevar nosso nível de consciência e reconectar nossa mente com o sucesso, com o amor, com a prosperidade. A ciência provou que nosso cérebro possui algo chamado de neuroplasticidade. Nosso cérebro se molda conforme nossas experiências cotidianas. Se nós usarmos as ferramentas certas e o método certo, nós podemos de verdade mudar nosso jeito de pensar, criar novos padrões e dar poder positivo aos nossos pensamentos. Uma vez que nós façamos essa mudança no jeito de pensar, começaremos a ver a mudança na realidade física, porque a mudança de pensamento afeta diretamente nossa frequência e nossa vibração espiritual. E então nós temos a inspiração certa. Nós conseguimos tomar a ação inspirada para alcançarmos aquilo que antes era só um desejo. E como eu sei que só dizer, ah, eu vou mudar de vida de hoje em diante, não resolve nada? Assim como fazer afirmações e dizer, eu sou rico, eu sou saudável e eu sou feliz. Tudo isso tem pouco poder de mudança. Há 15 anos, eu reuni o poder da hipnose com técnicas de reprogramação mental. E foi através da alteração do estado de consciência que eu consegui acelerar a lei da atração em 300% em minha vida. Neste momento, seu cérebro está operando em ondas beta. E essas ondas são dominadas pela atenção. Quando você afirma algo, você tem a sua consciência negando e dizendo que é mentira. Você não é rico, você não é saudável e você não é feliz. Mas quando você fecha os olhos e começa a dar ordens ao seu cérebro para que ele relaxe e se acalme, seu cérebro muda de ondas beta para ondas alfa. E as ondas alfa reduzem sua mente consciente. Você vai fazer afirmações em estado alfa. Você vai visualizar se realizando seus sonhos. Você vai meditar, orar e realmente sentir o poder destas técnicas imediatamente. Sua frequência e a sua vibração vão sair do nível inferior para o nível superior e é aí que a mágica da lei da atração acontece. Este protocolo de entrar em ondas alfa e usar ferramentas da lei da atração, eu dei o nome de Método Alfa. Um treinamento com mais de 200 áudios para você mudar o seu jeito de pensar, sentir e agir. O Método Alfa é a maior plataforma de técnicas da lei da atração em língua portuguesa. Você tem exercícios para serem feitos pela manhã quando você acorda, à noite antes de dormir e também enquanto dorme. Chega de querer, querer e não conseguir avanços. Clique no primeiro link da descrição deste vídeo e saiba como adquirir o acesso ao Método Alfa, o mais completo curso da lei da atração. Eu sou Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor.